Erick Silva, take 1 Bom dia contra baixo, estou com Erick Silva Prazer, comércio Ele é músico e empresário, vai ser bacana Vamos rodar a vinheta? Vamos! Roda a vinheta aí! Bom dia contra baixo, estou aqui com Erick Sábado é a gente, que legal Erick, muito obrigado Mestre, o que eu tenho que falar? Só agradecimento, obrigado por essa oportunidade A gente que agradece, a equipe do Bom Dia Essa equipe aqui é famosa Dois drones Como começou a sua história no contra baixo? Depois dessa mudança que você também é um empresário, um importador Sim Como começou a sua história? A minha história no contra baixo começou Eu sou evangélico, sempre toquei em igreja Tive... Pô, eu tenho 40 anos hoje Então assim, eu vivi uma época, às vezes diferente da moçada que às vezes assiste o programa, tá conhecendo Eu sou mais velho É... Lá em Campinas A cidade que eu vivia, tinha o Nenê Silva, né? Um grande baixista, assim, empresário Tem a escola, tem a loja... Tem a loja Timbers Tem Acompanhava, fiz aulas com o professor Giba, né? O Giba... Eu esqueci o sobrenome dele Mas é um professor que tá aqui em São Paulo Agora é incrível, assim E... E também tinha o Zé Alexandre lá Um cara que toca muito bem, elétrico, acústico Então esses caras eram um referencial Porque não tinha essas mídias sociais, né? Não tinha tanta informação, assim, né? E como eu falei pra você também Fiz aula com você, assim, em um período que foi excepcional Foi de um diaí, né? Foi de um diaí, né? A escola do Igor, foi isso? Igor... É... Eu esqueci o sobrenome dele É, é... E agora é cantor, né? É, então... A vida muda, né? Dá voltas, né? A gente não sabe, assim... Mas você tocava na igreja? Sempre toquei na igreja Cheguei em um tempo mais velho, assim Depois de casar com... Eu trabalhei em bandas de baia, assim Toquei um pouquinho também Tive essa experiência, né? Toquei um pouco no sertanejo universitário Também alguma coisinha E tive a sorte de sempre estar perto de pessoas muito melhores que eu Assim... Sempre... É... Os meus parceiros lá O tecladista, o guitarrista Pô, eles são incríveis, assim Bateristas Sempre muito melhores Teve uma época que a gente tocava com o Ramon Montagnor Que era da igreja Pô, o Ramon é uma super bateria Pô, assim, incrível, né? Sempre músicos muito bons O Robson, o Ras, o Produtor, o Jeff Aranz Então eu sempre tive essa influência positiva, assim Sempre fui crescendo atrás dos caras Tentando correr atrás deles, né? Que legal! Muito bom isso, né? O Eric É um menino que tem muito conteúdo Cês viram, né? Ele chegou aqui, né meninas? Falando que não, não, não Você viu o conteúdo Não, tímido, né? Porque é difícil, né? Sabe qual é a nossa maior escola? É o baile É verdade, né? É muito difícil É verdade E não é reconhecido E foi muito legal, viu? Foi uma época assim... Bicho, que saudade, assim Eu lembro que a gente tocava quatro horas, cinco horas, assim E era aquele pau E V.S. E a banda ainda Era muito legal, assim Acho que hoje nem existe mais, né? Não sei E o Lange? Naquela época a sua Na minha época era Guaraná com Mortangela Então... Não, na minha época tinha Melhorou um pouquinho? A banda era legal, assim Deu um lanche Uma jantinha Melhorou! É, um pouco melhor, assim Mas, poxa, assim Eu não sei nem se existe muito isso hoje Tá, você sabe que esse mercado de... De baile De baile, de fazer eventos também, casamentos Sim Buffets, né? Buffets Cresceu muito E, ó Tão pagando legal hoje, hein? Poxa, gente Ó, tô aqui Quem sabe dá pra voltar Melhor que grandes... Melhor que grandes... O cachê é melhor que grandes artistas aí Então eu lembrei, hein? Ó, vou colocar o telefone lá depois, qualquer coisa Vamos lá E aí, Eric? Aí você resolveu ser empresário Começou essa história? É... É... É uma história... Poxa, assim... É muito diferente Porque... Essa história da SAI... É... Eu sempre... Mais novo, eu sempre trocava muito de instrumento Eu sempre buscava... É... Sempre a busca... Ah, tô procurando alguma coisa no instrumento e tal É... É... E assim... Teve uma época que o Miller lançou Acho que em 2015 ele lançou Essa parceria com a SAI E... Daí eu fiquei curioso Falei, nossa... E eu vi o som do baixo no YouTube Falei, caramba... Pô, esse baixo deve ser incrível, né? Fiquei muito... Interessado em conseguir Só que não tinha no Brasil Daí um amigo aqui de São Paulo Conhecido, ele trouxe Anunciou no Mercado Livre Eu falei, nossa, o cara trouxe o baixo que eu queria conhecer Daí eu vendi um baixo que eu tinha Fui lá, comprei E começou Daí eu... Eu... Comecei a gravar uns vídeos, assim Com o instrumento da... Com o baixo da SAI Sei E daí o dono da SAI Ele viu os vídeos e falou Pô, cara, que incrível, assim Você... Como que é, pessoal? Como que é? É, você vê que coisa incrível Foi uma coisa incrível O dono da SAI É... É, foi mesmo Tipo, uma história É uma história, assim Da graça de Deus mesmo Eu fui abençoado, né? Nessas situações, assim Amém Graças a Deus É... Ele viu, assim Mandou uma mensagem pra mim No Facebook Nem tinha Instagram direito Ele falou, cara Você não quer ser um... É tipo Eles falam SAI Friend, né? Na época eles falavam Hoje em dia não tem muito isso Mas... Meu nome tá lá na SAI Eu sou o SAI Friend do Brasil, né? Você não quer divulgar... É, tá lá É... Você não quer divulgar o instrumento no Brasil, tal Fazendo os vídeos, né? Eu comecei... Fui fazendo os vídeos E daí surgiu essa possibilidade Alguns amigos... Alguns amigos... Alguns amigos lá da SAI E foram falando Pô, por que você não tenta organizar, tal O pessoal E fazer e trazer pro Brasil esse instrumento E... E daí eu tive... Assim... Deus colocou as pessoas certas, os amigos A gente conseguiu tá montando essa importadora E trazendo o instrumento pro Brasil Mas assim, não foi nada com essa intenção comercial Foi acontecendo Foi acontecendo Foi acontecendo E foi uma coisa assim que... E a sua equipe é você? É... Tem o Fábio, né? Tem o Fábio, o Fábio Franco Que ele é o cara que administra Ele é o cara cabeça Que sabe assim Que... Toda essa parte que eu... Eu não tenho esse conhecimento, né? O meu... O meu conhecimento é público Vendas, atendimento Eu quero tá perto do cliente Quero tá conversando Quero... Tirando as dúvidas Tentando apresentar o melhor, né? E daí, graças a Deus O Fábio inicia essa outra... Pra você e Fábio? É, sim Tem o nome da importadora Music For You Tem mais pessoas envolvidas Instagram da importadora? A importadora não tem Instagram, assim Tem o Instagram da Side Brasil, né? Que a gente concentra lá Porque a gente tem trazido esse produto, né? E também tem o meu, né? Eric Baixo Arroba Eric Baixo Que a galera às vezes quer trocar uma informação Quer conversar Eu deixo meus contatos lá O WhatsApp Tudo à disposição Muito legal, meu Muito bom, né? Esse baixo é demais, né? Cara, esse baixo é incrível, assim É... Eu... Eu falo assim Ele é um benefício Porque às vezes a pessoa fala Que custo do benefício Eu enxergo que ele é um benefício Com bom custo, né? Porque... O que ele oferece Por eu já ter... É... Conhecido e buscado É... Das marcas, assim Eu sei o que ele oferece Tipo assim... Eu sei que a gente tá vendo algo que... Que vai ser bom pra pessoal Algo que é verdadeiro, assim... Isso daí pra mim é mais importante Eu confio nesse produto, assim... É uma coisa que... Porque no começo a gente sofreu... Poxa... Sofria quase bullying, assim... Preconceito, pessoal... Poxa... Mas é ele... É mais jogado de Marx Não é... Não é isso... É da Indonésia, né? Sim, ele é fabricado na Indonésia É uma empresa coreana Que tem mais de 10 anos de experiência no mercado E quando eles foram... É... Expandir mundialmente Eles levaram a linha de produção pra Indonésia Até por uma questão de um custo De condições, né? Da mania... Mas foi um... Foi o Marcos Miller Ele realmente... É um empresário E tem uma visão... Tem uma visão, assim... Muito apurada Ele é fino Sim... Porque esse baixo Ele botou a mão Não é que... Sim... Faz um baixo aí Assim, assim, assado Ah, coloca assinatura lá Não, ele foi e fez Inclusive a dica de hoje Vai ser dessa parte elétrica É porque... Desculpa cortar Mas assim... Tem até uma curiosidade, né? O pessoal às vezes pensa O próprio baixo Assinatura do Miller Pela Fender Não é um baixo É que... O tipo baixo dele mesmo É um baixo 78 Que tem pressa, dó Eu tive um Marcos Miller Que era japonês Sim... Não dava pra tocar no baixo É... Não saiu... É... Não tinha o som que tem o do Miller Sim... É... Graças a Deus Tipo ele... 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 Passou assim... Por mais cinco anos Essa... Essa parceria com a SAI E... Foi bem quando ele colocou A mudança da segunda geração, né? Porque... Os primeiros SAIs Tipo em 2015 2016 Teve pontos falhos, né? Assim... Eu acho que... Que... Quando eles começaram Essa produção Depois de um certo tempo Eles viram e acertaram Tipo trocaram Tipo... As tarrachas As primeiras tarrachas Não eram tão boas Hoje é uma tarracha premium Assim... Fica até difícil de mostrar Mas... É... E agora a segunda geração Eles trocaram Os captadores Mudaram a pedido do Miller Pra continuar esse trabalho E o Miller falou Olha... Vamos melhorar aqui Entendeu? Isso é muito importante Poxa... Demais... E o custo-benefício? É... Assim... Pelo... Pelo mercado nacional, né? Pelas condições Hoje o dólar Infelizmente a gente vive Um momento muito difícil No nosso país, né? É... Economia Mundial, né? E você vê O dólar muito alto As condições Então... Pra uma importadora Conseguir trazer Pagando toda a carga tributária Fazendo da maneira correta Trazer um instrumento mesmo Eu até entrei no... Entro no site De algumas importadoras Você vê pra trazer Um... Um instrumento X De uma marca legal Que seria... É... Concorrente Assim... Seria paralelo Ou sabe? É um instrumento que é vendido No mercado por 7 mil É totalmente viável Entendeu? A economia ficou difícil Não... Preço é lá em cima Sim Que legal Olha que história bacana, hein? Do Eric, hein? Maravilha Eric, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo É você passar uma dica Pra quem tá do outro lado Poxa... Poxa... Que responsabilidade, né? E você vai falar da parte elétrica aí? Sim... Fique à vontade Eu me propus a passar isso porque... É um material que eu acho que falta um pouco assim... Pra galera entender, né? Porque... Eu vou fazer uma comparação com o instrumento... Eu... Quer dizer... Eu vou fazer diferente... É... Eu já tive vários Prés externos... Tipo... Já tive... Aguilar... Já tive... O... O... É... É... Hoje eu tenho um Pré... Um Pré da Plex... Da GK... Que é muito bom... Gosto demais... E o instrumento da Sally... Na verdade... Ele tem no Pré Hub dele... Ele tem essa possibilidade do... Do... Do Pré externo... O que que seria? Aqui... Começa o Pré, né? O segredo... É... Que... Que eu... Que eu tenho pra passar assim... Para os clientes que já tem... Já conhece... Os que tem interesse em conhecer... E comprar... É o seguinte... O Pré dele aqui... É... Mais ou menos... É... Mais ou... Mais ou... Acrescentando mais ou menos... Possibilidades de DB de grave agudo... Mas o segredo... Está aqui, ó... Esse primeiro botão... É... Duplo concêntrico aqui... Ele é o paramétrico de médios... Do instrumento... Quando eu... Eu volto ele aqui... Ele está 80 Hz... Né? Que são frequências desoperáveis, né? E... E... Ele... Ele no Center Click... Ele é 600 Hz... E aqui... Ele está 2K... Então, assim... Eu consigo... E aqui é mais... 13 DB... Ou menos... 13 DB... Então... O que que... O que que é isso daqui? Aqui... Eu consigo fazer uma varredura... Das frequências... De médio... Eu consigo... No próprio instrumento... Chegar no timbre... Que está na minha cabeça, né? Porque eu acho que isso é importante, né? Eu acredito muito... No músico... Conseguir tirar o timbre do instrumento... Você pega o seu baixo... Você pega o que é baixo... Você pega o seu som... Né? E... Assim... A minha alegria... Em divulgar... Em falar... É que realmente... Esse instrumento... Ele oferece essa possibilidade... Isso é muito importante, né? Tipo... Você ter essa possibilidade... Chegar onde você quer... Assim... No instrumento... Né? E assim... No site... Eu encontrei isso... Olha... Gente... Eu tenho um... Aliás... Eu tenho dois... Um está da minha filha, né? Sim... De robô, né? Olha... O grano... O grano que eu rodei... Fiz grano... Fiz uns festivais com ele... O pessoal não acreditou... Sim... Que bom... Não acreditou... Olha... Vindo de você... Entendeu? Porque é o mestre, né? Tipo assim... O Pixinga... Ele realmente... Você vê que coisa legal... Ele comprou o instrumento com a gente... Ele não ganhou o instrumento... Ele merece ganhar 30 mil instrumentos... É um cara assim... Que é referência, né? Você é referência... Tipo... Uma referência viva... É... Eu já assisti... Nipo Assunção tocar... Eu já assisti... Arthur Maia tocar... Eu já assisti... Pichinha tocar... E assim... Você está aqui... Pô... Que coisa... Um cara igual eu de 40 anos... Sabe do valor disso... Entendeu? Eu tenho 23, viu? Ah... Esse baixo realmente... Quer dizer que... Já falamos, né? Para o pessoal que estiver interessado... É só entrar no site... Meu... É só entrar... É... No arroba... Sai Brasil... No arroba... Eric Baixo... Ou... A gente tem uma página no Facebook... Tem meu WhatsApp também... Eu... Posso passar... Não sei... Eu coloco nos comentários... Posso... Então... O WhatsApp é... 19 996406982... Estou à disposição de todo mundo... Eu deixo bem... A vontade... Tá... E a importadora... Além do baixo... Está importando o que? Hoje nós trabalhamos... Com a marca... Temos trabalhado... Focado no trabalho com a Sire... Sim... E também temos a corda Pitbull... Olha aqui... Cabelinha de presente... É... Poxa... Da tradição do metal... Dos pratos... Dos pratos... E é o que acontece nas cordas... Assim... Você coloca elas... Ela tem uma grande durabilidade... E... E ela não fica... Ela não fica preta... Assim... É uma corda incrível... Assim... Eu gosto demais... Macia... Ai... Que legal... Vou testar... Obrigado... Obrigado pelo presente... Obrigado... E de ampl... Que ampl... Você usa mesmo? Amplificador... Assim... Em particular... Eu tenho um London lá... Que é bem bacana... Eu gosto demais... E... Assim... Como eu toco na igreja... Hoje... Eu tenho um Hardic lá... Que... Que atende super bem... E pedal... Você usa pedal alguma coisa? Eu uso... E assim... Eu... Pra passar... Como DI... Eu tenho esse Plex... Que eu... Assim... Ele é um pedal um pouco caro... As vezes a galera não... Não comprou assim... Ainda no Brasil... Então... É um pouco difícil... Mas é um pedal assim... Que... Pra DI... Pra mandar pra mesa... Sinal... E você precisar de alguma coisa rápida... Ele tem um compressor bacana... Que legal... Eu tenho o Synth... Tenho o Octave... Tenho minhas coisas lá... Que eu gosto demais... Ah... Que legal Erick... Pô... Esse foi o Erick gente... Tá aqui comigo aqui... Super músico... Só que você vai tocar agora pra gente... É... Você me deixa numa situação... Vamos lá... Tchao... Tchao... Husk... Tchao... 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 Música É, esse é o Bom Dia Contrabaixo Queria agradecer meus patrocinadores O'Neal, Demac, Cupcase, Nigg Roberto Santana, 883 Teodoro Sampaio, Super Loutier Mendes, Loutieria, Tango Álvaro da Tango Pô, obrigado por tudo E o Ricardo Deida da Adidas Produção, Rita de Furi Filmagem e Edição Milena Cascarelli Olha, sigam nas minhas redes sociais Dá o sininho lá Meu canal do Youtube Tá o meu Instagram E o meu curso Slap do Zero Que Tá bombando aí Eric, quer falar alguma coisa? Gente, eu quero agradecer Mais uma vez Tá com o meu ídolo aqui Do Contrabaixo E Eu tô à disposição de todos Vai tá minhas redes sociais também lá Eric Baixo Fiquem à vontade Pode me chamar Tô à disposição Pô, meu Obrigado Muito obrigado Arrasou, hein Arrasou, swingagem Tchau Até saber o que vem